Olá, criançada! Tudo bem com vocês em casa? Eu espero que todos estejam bem, que o papai e mamães estejam bem, que o mundo estejam lavando direitinho as mãos, tá? Vamos começar mais uma aula de Karatê? Vamos lá, então. Aqui, esquerda e bolsa. Muito bem! Pessoal, hoje nós vamos fazer o Katá da It inteirinho, sem ter que ficar dividindo por partes, tá? Nas outras aulas, essa que você passou, né? Dividiu o Katá em três partes, pra vocês conseguirem fazer certinho, sem que você tenha que ficar com dúvida, tá? Então, ela é muito facinha e você se dividiu o Katá ainda. Agora, na aula, nós vamos pegar as três partes e juntá-las, tá? Pra conseguir fazer o Katá inteirinho, tá? Vamos lá, então. Eu espero que vocês tenham treinado, hein? Vamos começar. Bom, a gente vai fazer bem devagarinho, pra gente relembrar o Katá, relembrar a direção. Então, conseguiu? Beleza, a gente coloca mais força. Conseguiu, sensei? Mais rápido. Até a gente conseguir fazer no Katá, o Katá no tempo certo. Beleza, então? Vamos lá, Kamai. Vamos falar o nome do Katá. Siqueiôs. Repete com a sensei. Kihon Katá Zenkutsu Date Daichi De novo. Kihon Katá Zenkutsu Date Daichi Agora, rapidinho. Kihon Katá Zenkutsu Date Daichi Muito bem. Na alta, puxa o ar pelas mãos, puxa pelo nariz e assenta pela boca. Perna esquerda, Kamai. Muito bem. Vamos começar, então, devagarinho. E assim a gente vai colocando mais velocidade e mais força. Itch Lembra de dar uma leve encolhidinha. Avançou. Mi Pra trás. Sam Ando Shi Pro meio Go Taku Shi Parafuso 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 Itch Ni San Shi Kemai Pesquer Os Muito bem. Conseguimos fazer certinho. Lembra de direções. Então, tá bom. Agora, a gente vai colocar mais velocidade e mais força. Tá? Eu sei que vocês vão conseguir. Então, vamos lá. Mas, vamos começar direto do camalho. Tirar as pedrinhas aqui, pra não machucar o pé. Vamos lá. Ó, esse catar, ele requer muito mais espaço. Então, pessoal, afasta um pouco os móveis, pra vocês informarem, tá? Que esse catar aí precisa de um pouco mais espaço, pra fazer as bases laterais e no meio. Certo? Vamos lá. Itch Mi San Shi Go Pro Shit Hachi Eiei Itch Mi San Shi Para o meio Go Pro Shit Hachi Eiei Itch Mi San Shi Tamar Muito bem. Deu uma cansadinha? Assim tem que ser, então. Agora, a gente vai colocar mais força e um pouquinho mais rápido. Mais uma vez. Vamos lá, então. Concentração, olha fixo, monta em um olhar firme. Vamos lá. Itch Mi San Shi Go Pro Shit Hachi Eiei Itch Mi San Shi Go Pro Shit Hachi Go Do Itch Mi Kamai Kyusuke Os Deu para cansar? Se cansou porque foi certo. Porque colocou bem forte. Com bastante força. Tá? Então, pessoal. Esse é o Katada Itch. É o que nós já fizemos lá atrás. Só que a gente está revisando. Para não estar esquecendo a base. Que é uma das bases que a gente mais usa. Tá? Espero que vocês tenham gostado de estar relemando esse Katar. Bom treinão na casinha de vocês. E manda o Rekinon para a Sensei. Ok? Um beijão. E até a nossa próxima aula. Osso. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão.